Fala, pessoal, tudo bem? Professor José Marcos falando, muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Já aproveite para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Nesse vídeo, em 20 minutinhos, a gente vai aprender de maneira didática, simples, fácil, a calcular e a interpretar variância e desvio padrão. Então, vamos lá! Então, a gente está procurando maldade, a gente quer entrar numa festa universitária. Então, a gente vai numa rua e tem duas plaquinhas aí em frente de duas casas tendo festa. Festa, média de idade, 20 anos e festa na outra casa também está tendo festa, média de idade, também 20 anos. Então, parte de vocês aí entraria na primeira casa, na casa número 1, e parte de vocês entraria na casa número 2, procurando uma festinha universitária. Está claro? Agora, vamos ver o que cada um vai encontrar em cada uma das casas. Está aí, ó, a casa número 1 tem uma festinha infantil, ó que bonitinho. Você procurou maldade, encontrou brigadeiro e bolinho docinhos. Agora, quem entrou na casa número 2, opa, aí se deu bem. Aí achou a festa universitária. Está claro a galera lá tomando os mirinite. A média de idade está certa, hein? A plaquinha nas duas casas estão perfeitas, hein? Não mente a plaquinha, olha só. A galerinha aqui da casa 1, verdade, se você fizer uma média aqui, vai ter as criancinhas com 2, 3 anos e os pais com 35, 40 anos. Vai dar mais ou menos uma média de 20 anos. Aqui na festa universitária também vai ter a moçada com 17, 18, 19, 20, 21, 22 anos. Na média, também vai estar 20 anos. As duas plaquinhas estão corretíssimas. Está claro? Agora, vamos ver a composição. Quem são os participantes aí de cada festa? Olha só os participantes da festa infantil. Tem a Vitória, de 2 anos. Tem o Enzo, de 3 anos. Tem a Roberta, talvez seja a mãe da criançada, de 32 anos. Tem o Paulo, talvez seja o pai, de 35 anos. Tem o Igor, o priminho, amiguinho das crianças, de 4 anos. E tem a Roseli, de 44 anos. Então, temos 6 membros aqui, nessa festinha. Se eu somar tudo, eu vou chegar em 120, dividido por 6 membros, para achar a média. Eu tenho uma média de idade de 20 anos. Olha lá, a plaquinha não mente. Está certo. E quem compõe a festa universitária? Tem a Bruna, de 21 anos. Desculpa, a Ana, de 21 anos. A Bruna, de 19, o Fred, de 22, o Ian, de 21, o Léo, de 18 e a Márcia, de 19. Também tem 6 elementos. Se eu somar todo mundo, também vou chegar em 120 anos. Dividido por 6, para achar a média. Fazer uma média de idade aqui, também 20 anos. Mesma média. Agora, se eu estivesse procurando uma festa universitária, em qual das casas eu estaria errando mais ao entrar? Com base na média, com base naquela plaquinha. Na casa 1 ou na casa 2? Obviamente, eu vou estar errando feio, rude, ao entrar na casa número 1. Estou procurando maldade, eu vou entrar na festa infantil. Já era, me lasquei. Por que eu me lasquei? Porque dá para ver aqui que tem muita variação, muita variabilidade aí nas observações em relação à média. A média está certa, mas eu errei feio aqui, porque a variabilidade de idade das pessoas é muito alta. Então, sempre cuidado com a média, está certo? Para vocês terem, vamos fazer uma anedota aqui, uma piadinha. Você pegar um cara, botar o pé do cara em uma bacia de água fervendo, borbulhante, e botar a cabeça do cara em um freezer, a média de temperatura dele vai dar 36 graus. Beleza, ele vai estar bem na média. Só que, na prática, ele vai estar muro. Então, muito cuidado quando a gente toma a decisão pela média. Se eu tiver muita variação das observações aqui em relação à média, eu vou estar errando feio, que é esse o caso. Está claro? Então, vamos ver a variação de cada observação em relação à média. Olha só, a Vitória tem dois anos. Quão longe ela está da média de 20? 2 menos 20, menos 18 anos. O Enzo. Quão longe o Enzo está da média? 3 menos 20 anos, menos 17 anos. Quão longe a Roberta está da média? 32 menos 20 anos, 12 anos. Quão longe o Paulo está da média? 35 menos 20, 15 anos. Quão longe o Igor está da média? 4 menos 20, menos 16. E quão longe a Roseli está do valor central aqui, do valor médio? 44 menos 20, 24 anos. Certo? Beleza? Eu consigo fazer uma média desses desvios em relação à média aqui? O que vai acontecer se eu fizer uma média disso, hein, pessoal? O que vai acontecer se eu fazer uma média desses desvios para ver um valor global? Faz sentido, né? Poderia fazer uma média desse desvio aqui para ver o que ia rolar. Ia dar zero. Zero. Se eu somar esses desvios, eu vou chegar em uma soma zero. Dividido por seis elementos, zero dividido por seis, dá zero também. Por quê? Porque a média, pessoal, é um valor central. Vai ter observação que está aqui. Vai ter observação que está aqui embaixo. Os desvios positivos e negativos vão se anular. Óbvio. A mesma coisa vai acontecer para a festa universitária. Olha lá. Vou calcular os desvios em relação à média. 21 anos em relação a 20 anos de média da Ana. Um ano distante da média. A Bruna, 19 menos 20. Menos um ano afastada da média. O Fred, em relação à média. 22 menos 20. Dois anos. O Ian, 21 anos menos 20. Um ano afastado da média. O Leo, 18 anos menos 20. Menos dois anos afastado da média. A Marcia, 19 menos 20. Menos um ano afastado da média. Se eu somar essa galera toda, também vou chegar em zero. Os desvios positivos e negativos sempre vão se anular. Eles vão se cancelar mutuamente. Mesma coisa. Tem aqui o valor médio. Tem os desvios para cima. Observações para cima e para baixo. Os desvios em relação à média vão ser anulados. Dado que a média é o valor central de posição. Visualmente, eu consigo saber que aqui tem muito mais desvio. Aqui tem muito menos desvio em relação à média. Muito menos variabilidade. Muito menos variação. Como que eu faço para ter uma média central do desvio, hein? Como que eu faria para tirar esses sinais aqui? Porque os sinais estão se cancelando. E aí? O que a gente poderia fazer? Para conseguir, de fato, fazer um desvio médio. Eu quero ter uma medida de variabilidade. De variação. Só que se eu fizer a soma ali, fizer uma média daquilo, eu não consigo ter visão nenhuma. Porque os efeitos se anulam. O Kaique comentou o negócio certo. Se eu quero tirar o desvio aqui, o que eu poderia fazer? Ah, eu poderia tirar o sinal. Poderia ignorar o sinal e fazer em módulo as coisas. Poderia. Certo? Mas estatístico quer complicar a nossa vida. Então, outra forma de eu tirar esse sinal e ter uma noção central e global de desvio é levar esses termos ao quadrado. Certo? Porque menos com menos. Menos vezes menos dá mais. E é isso que eu vou fazer. Certo? Para tirar esses sinais, eu vou elevar esses desvios em relação à média ao quadrado. Está claro? Então, para resumir, é óbvio que a casa 1, a festa infantil, tem muito mais desvios. Então, vamos elevar esses desvios ao quadrado. 18 ao quadrado, 3, 2, 4. Menos 17 ao quadrado, 2, 8, 9. Menos 12 ao quadrado, 1, 4, 4. Mais 15 ao quadrado, 2, 5, 5. Menos 16 ao quadrado, 256. Mais 24 ao quadrado, 576. Opa! Agora eu consigo somar e fazer uma média. Então, se eu somar esses valores, eu vou chegar em 1814, dividido por 6 elementos para tirar a média, 302,33. E eu vou fazer a mesma coisa para a festa universitária. 1 elevado ao quadrado dá 1, menos 1 elevado ao quadrado também dá 1. 2 elevado ao quadrado dá 4. 1 elevado ao quadrado dá 1, menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, a soma vai dar 12 e a média vai dar 2. Olha só, agora eu consigo comparar as coisas. Agora, para mim, é evidente. Fica na cara. Nem preciso olhar dado por dado. Se eu olhar esse valor agregado aqui, essa variação, essa variância agregada, eu já consigo perceber que a festa infantil, a casa número 1, tem muito mais variabilidade, variação, muito mais desvio em relação à média do que a festa universitária. Esse indicador aqui é a nossa variância populacional. Como que a gente calculou ela? A gente fez o seguinte, para cada observação, para cada observação, a gente tirou a diferença em relação à média. Elevamos isso ao quadrado, somamos tudo e dividimos por n para tirar uma média desses desvios ao quadrado. Isso daqui a gente dá o nome de variância populacional. sigma ao quadrado. Está claro? Isso é variância. Beleza? Então, a variância, para a gente, é uma medida de dispersão, variabilidade. Ela vai mostrar quão distante cada valor da nossa amostra, da nossa população, está distante do valor médio. Está claro? Vai medir o desvio em torno da média, mais ou menos, que cada observação vai ter ao quadrado. Então, aquela variável, aquela população, aquela amostra que tiver a maior variância, é aquela que vai ter maior variabilidade. Tudo bem até aí? Agora, ponto de atenção. Ponto de atenção. A gente pode calcular a variância para uma população ou para uma amostra. Geralmente, em contabilidade, em finanças, a gente trabalha com amostras. Agora, olha só. Variância sigma ao quadrado da população. A amostra, a gente usa os algarismos convencionais nossos. S ao quadrado. Sigma ao quadrado. S ao quadrado. A média da população, a gente denota com a letra mi, grega. Da amostra, quando a gente quer falar de amostra, o parâmetro médio é o x barra. Agora, note. Note que, pelo fato de eu trabalhar com uma amostra, se eu estiver trabalhando com... Opa, parece que está dividindo, né? Pronto. Isso aqui é a média amostral. E essa é a variância amostral. Agora, se eu estiver trabalhando com uma amostra, eu tenho que te penalizar. Eu tenho que te punir pelo fato de você não estar usando dados de toda uma população. E como que eu faço isso? Eu tenho que aumentar a sua variabilidade. Para fazer isso, ao invés de dividir os desvios ao quadrado por N, você vai dividir por N menos 1. A gente faz isso em estatística para tentar te punir mesmo, para fornecer uma estimativa sem tendencialidade da variância da população a partir da variância da amostra. Então, cuidado, uma diferença sutil, mas tem diferença da variância da população para a variância da amostra. Então, variância da população sigma ao quadrado, cada observação menos Mi ao quadrado, dividido por N, e a amostral S ao quadrado, a somatória dos desvios, né? Opa, faltou uma barra aqui, elevado ao quadrado, dividido por N menos 1, certo? Fórmula da variância da população no Excel, var.p. Fórmula da variação da amostra no Excel, var.a no Excel em português, já mostra, ou var.s de sample no Excel em inglês. Agora, voltando aqui para o nosso slide, como que a gente interpreta esse valor, hein? Como que eu interpreto esse 300? Como que eu interpreto esses dois aqui? Difícil, né? Difícil. O que quer dizer 300 de variância? O que quer dizer 2 de variância? Aqui não está tudo somado ao quadrado? O que eu posso fazer para melhorar essa minha qualidade de análise? Para trazer essa variância para a mesma unidade de medição dos meus dados? Para conseguir ter alguma intuição, alguma lógica para analisar os resultados. O que eu posso fazer? Se aqui está elevado ao quadrado, eu posso tirar a raiz para ter mais qualidade na minha análise. Para trazer essa variabilidade ou essa medida de variabilidade que está ao quadrado para a mesma base dos meus dados originais. Então, é o que eu vou fazer. Se eu tirar a raiz quadrada da variância para tentar deixar nessa mesma escala, nessa mesma base, raiz quadrada de 302 e 33, eu vou chegar em 17 e 39. Raiz quadrada de 2, 1 e 41. Está claro? E agora, como que eu interpreto esses dois números, hein? Tirei o desvio padrão da variância, a variância sempre está ao quadrado, justamente para deixar na mesma base de comparação dos meus dados originais. Como que eu interpreto agora esses dados aí? A raiz quadrada da variância é chamada de desvio padrão. Por que padrão? Porque ele está padronizado, de certa forma, numa escala igual à sua escala original. E desvio, super criativo o nome. Quanto que estão desviando as coisas em relação à média. Mas como que a gente interpreta, nesse caso, esses 17 e 39 e, nesse caso, esses 1 e 41? Não, não é mesmo. O Pedro está certo. O desvio padrão, ele não vai ser uma medida precisa do desvio. Ele vai chegar quase lá, por conta dessa questão de tirar e colocar a raiz. Ele está certo nisso. Mas como que eu interpreto, Pedro, esse 17 e 39? Esse 17 e 39 quer dizer quanto mais ou menos, quanto na média, cada observação aqui se afasta do valor central. Certo? Na média, a variação aqui, de cada idade, mais ou menos, é uma aproximação, vai dar 17,39 anos. Se você pegar uma observação ao acaso aqui, é bem capaz que a variação disso, em relação à média, vai dar mais ou menos 17,39 anos. Mais ou menos. Então, aqui eu consigo comparar em relação aos meus dados originais. A mesma coisa na festa universitária. Na média, cada observação aqui está desviando do valor central, do valor médio, mais ou menos, 1,41 anos. É óbvio que aqui eu tenho menos variação. É óbvio que aqui na casa 2, eu tenho menos risco de errar por tomar decisão em relação à média. Aqui eu tenho maior erro, se eu tomar decisão em relação à média. Maior desvio padrão, maior variância. E aqui eu tenho menor erro. Porque eu tenho menos variabilidade, menos desvio padrão, menos risco. Então, desvio padrão vai mostrar para a gente quanto, em média, as observações estão se afastando da média. Mais ou menos isso. Então, desvio padrão também é uma medida de dispersão. Também é uma medida de variabilidade. que também vai mostrar quão distante cada valor está distante da média. É a raiz quadrada da variância. Então, lembra, para a população, a gente fala assim, variância, sigma ao quadrado. Desvio padrão, a raiz disso, sigma, certo? Média, mi. Para a amostra, a variância, s ao quadrado. Desvio padrão, s. Média, x bar. Tem que lembrar, se eu estou trabalhando com dados amostrais, eu tenho que dividir por n menos 1. Tamanho da população, n maiúsculo. Tamanho da amostra, n minúsculo. Para punir. Tem que lembrar que a variância, as variáveis estão sendo elevadas ao quadrado. Desvio padrão, eu vou arrumar uma forma, dar um tapa aí, de tirar esse quadrado. Para tentar aproximar o meu desvio médio da unidade original. Então, é mais fácil usar o desvio padrão para comprar ele em relação à média. Está mais ou menos na mesma escala? Aquela variável, aquela amostra que tem maior desvio padrão, é que vai ter mais variabilidade. Quanto menor o desvio padrão, mais próximos os valores estão em relação à média. Quanto maior o desvio padrão, mais longe os valores estão em relação à média. Então, o desvio padrão para a finança, para a contabilidade, também é uma medida de erro. Também é uma medida de risco. Quanto que a gente pode estar errando por tomar uma decisão em relação à média. Lembra da plaquinha? Na primeira casa, eu vou estar errando muito. Alto o desvio padrão. Na segunda casa, eu vou estar errando pouco. E aqui a fórmula, né? Desvio padrão da população é a raiz quadrada da variância. Desvio padrão da amostra, raiz quadrada da variância amostral. No fórmula, desvio padrão da população em português. Desvipad.p, em inglês, stdev, standard deviation, ponto P de população. E da amostra, desvipad.a, por Excel em português. Ou stdev.s, de sample, no Excel em inglês. Então, trazendo o que a gente aprendeu com uma aplicação prática em finanças. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei os retornos semanais do Ibovespa, da nossa bolsa, da B3, de 29 de junho de 2020 até 21 de dezembro também de 2020. Nesse intervalo de tempo, eu coletei dados de 26 semanas. Então, o nosso N aqui, eu vou ter 26 observações. Está aqui, ó. 26 semanas de retornos semanais do nosso querido Ibovespa, índice Ibovespa. Então, fui lá, coletei a pontuação do Ibovespa em cada uma dessas datas e apurei o retorno semanal. Como que a gente apura o retorno percentual de alguma variável? É igual ao valor final sobre valor inicial, menos 1. Ou a diferença entre o valor final menos o valor inicial, dividido sobre o valor inicial. Isso aqui, a gente apura o retorno ou a variação percentual. Tá? Então, está aqui os retornos semanais em cada uma das observações. O que eu fiz? Calculei a média desses retornos semanais aqui percentuais. Está aqui a média, ó. Somei tudo e dividi por N para achar a média. Então, a média amostral nesse intervalo de tempo foi de 0,81% por semana. Essa é a média. Tranquilo até aí, fazer média é facinho. Agora, a gente viu que tem risco. Se eu tenho muitas variações em relação à média de cada observação, eu tenho risco por tomar decisão em relação à média. Então, o que eu fiz aqui? Minha próxima meta é calcular o desvio padrão. Qual que é a variação média em relação à média? Então, peguei cada retorno aqui semanal que eu tenho e subtraí, deduzi do meu valor central, do meu valor médio. Está aqui, ó. Desvios em relação à média, nessa coluninha aqui. Para tirar os efeitos dos sinais, porque se eu somar tudo dá zero, o que eu fiz? Eu elevei cada um desses desvios ao quadrado. Então, está aqui os desvios em relação à média elevados ao quadrado. Aí, eu consigo somar. Aí, eu consigo somar. Está aqui a somatória dos desvios em relação ao valor médio ao quadrado. Como eu estou trabalhando com uma amostra, eu não vou fazer uma média desses desvios. Na verdade, eu vou fazer uma média desses desvios, mas não dividindo por n. Eu vou dividir por n menos 1. Então, se eu dividir isso por n menos 1, eu vou achar a nossa variância amostral. Tá? Então, 2,0312 dividido por 25 n menos 1, a gente chega em uma variância amostral de 0,0812. Agora, essa variância está ao quadrado. Para deixar na mesma base dos meus dados originais, eu vou tirar a raiz disso. Então, para calcular o desvio padrão, o desvio padrão é igual à raiz da variância. Então, nosso desvio padrão amostral... Desvio padrão amostral é igual a 2,8504% também na semana, o desvio semanal. Nesse nosso caso. Então, como que a gente interpreta isso daqui? Olha só. Nesse período de 29 de junho de 2020 até 21 de dezembro de 2020, a minha média amostral, o meu retorno médio de Bovespa foi igual a 0,8081 por semana. Agora, tem muita variação, tem muito desvio. Olha o desvio semanal. Em média, as observações, os retornos individuais em cada semana se afastam desse valor médio central, 2,8504% também por semana, tanto para cima quanto para baixo. Então, obviamente, isso daqui é uma medida de risco de variação em relação à média aqui. Está certo, pessoal? Acho que deu para entender. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham curtido. Espero que tenham entendido de uma vez por todas como que calcula a variância e desvio padrão e como que a gente interpreta esses indicadores. Bom, então aproveite para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Até lá.